Quem faz isso? Ah, quem? Não, não, eu não faço não. Imagina, já tem o nó de violão, já tá mandando até com Deus. Vocês aí podem... Não, não. Não, não. A gente acredita, sabe em quem que a gente acredita? Eu acredito em Jesus Cristo. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Acredita? Acredita, meu amor, em Jesus? Oi, pessoal. Ó, você tem que se inscrever no canal, deixar o like e acionar o seguinho. Ajuda o meu voto a chegar em 6 mil milhões. Não acredita. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Um dia, um dia, princesa, Jesus chegou num lugar que chamava Gadarena. Gadarena. Aí você sabia que lá em Gadarena tinha um homem? E esse homem, o demônio, entrou nesse homem. Sabe onde que ele dormia? Dentro do cemitério. Ele vivia no cemitério. E ninguém conseguia expulsar esse demônio. Ninguém conseguia. Aí, quando o demônio viu Jesus, ele falou assim, o que queres comigo? Por que vem aqui me perturbar? Falou pra Jesus. Sabe o que Jesus fez? Expulsou aquele demônio. Aí o demônio falou assim, ah, mas me joga naqueles porcos. Porcos, eu quero ir pros porcos. E Jesus falou assim, então sai desse homem. Sai dele. O demônio saiu dele. E o demônio entrou nos porcos. Sabe o que os porcos fizeram? Se jogaram no precipício. No desfiladeiro. E morreram todos os porcos. Sabia disso? Era um demônio que estava lá, perturbando a vida daquele homem. E o demônio faz isso. Ele quer destruir a vida das pessoas. Ele quer colocar na cabeça das pessoas que as pessoas é feia, que as pessoas não são bonitas. Ele cria essa loucura aí. Só que eu não tenho medo desse demônio, não. Onde que ele estiver, ele tem que sair da minha frente. Sabia disso? Você sabia que ele tem que sair da minha frente? Porque Deus me ungiu para pisar na cabeça do demônio, desse satanás. Você sabia disso? Eu não tenho um pingo de medo dele. Um pingo de medo dele. Se ele vier atormentar você, se ele vier perturbar você, você pode me chamar. Você pode falar comigo que eu entro nessa luta com você. Sabia disso? Esse demônio estava lá em Gadareno, naquele homem. Aquele homem sofria, menino. Sofria muito por causa dele, desse demônio, sabe? Mas você pode contar comigo, tá bom? Tá bom? Você tem 37 anos, né? 37 anos. Você nunca foi na escola? Não? Não estudou não, né pequena? Né princesa? Eu gosto de você. Sabia? Ah, você trouxe? Você trouxe? Vai lá. Olha! Ah, meu Deus! Eu não falei que eu ia trazer? Eu não falei que eu ia trazer para você deixar na sua cama? Tome, meu amor. Vem cá, princesa. Eu não vou pegar, não. Não vai? Ah, Tinana, eu estou ficando triste, Tinana. Não vai para lá, não? Não vai para lá, não? Eu não vou acompanhar, não. Então vem cá. Eu vou voltar para cá. Você vem para cá? Vem. Então vem. Então vem. Vamos voltar. Vem para cá. Eu não vou acompanhar você, não. Vem. Vem, meu amor, por favor. Não vai no mato, não, tá? Vem, pequeno. Ah, meu Deus. Não é fácil, né? Não é fácil. Ela não... Está difícil ela se aproximar da gente. Próximo da gente. Está ligado? O meu microfone está. Não está difícil. Está muito recente. Tem que esperar. Tem que ir com mais... Um cautela e com um pouco mais de tempo. Isso aqui sabe para que que é? Vem para cá. Sai do mato. Por favor. Por favor. Vem. Olha aqui. Olha que a gente comprou com tanto amor e carinho. A gente comprou com tanto amor e carinho para você. Vem pegar ela. Vem. Olha, piscinha. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Olha que cheiroso. Aqui. Por favor. Só chega perto. Vê se você gosta. Para você colocar na sua cama. Olha. Olha que linda que ela é. Põe ela sentadinha aqui na árvore. Para ela pegar. Posso deixar aqui, então? Eu posso deixar ela aqui? Deixa ela sentada aí que ela pega. Posso deixar ela? Essa aqui é para você guardar na sua cama. De lembrança. De lembrança. Aí você vai lembrar de mim, da tia Nana. Está vendo? Aqui. Onde que eu posso colocar? Senta ela nessa madeira aí que ela pega. Isso. Aqui? Vamos colocar. Qual o nome dela, tia Nana? Qual o nome dela que a gente pode colocar, princesa? Ajuda a gente a escolher um nome para ela. Você sabe de algum nome? Fala o nome. Qual o nome que você gosta? Qual o nome que a gente pode dar para esse bebê? Qual o nome que você gosta? Qual? Fala para a tia. Maria. Júlia. Eliane. Hã? É Maria? Eliane. Lene. Lena. Lene. 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 Pode ser Lene? É a Lene. Hã? Pode ser Lene. Eu já estou me coçando toda. É Lene você falou? É. Lene não? Não. Qual o nome? Não. Não. Qual o nome? Qual o nome? Nina. Ajuda o nome. É Nina. Olha o rosto dela. Com quem que ela parece? Eu acho que eu sei. Com quem que ela parece? Hã? Ô menina. Ela vai ser Nina? É Nina? Pode ser? Valéria. Valéria? 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 Valéria. Ah, é a Valéria? É? Pode ser Valéria? Vamos botar o nome de Valéria então? Eu acho que ela gostou. Você escolheu Valéria? Não. Eu preciso do nome para ela. Mas vem cá. Você vai ter que cuidar dela. Porque senão ela vai ficar muito sozinha. Ela vai se sentir sozinha se você não cuidar. Vem cá para você pegar ela no colo. Para você ficar com ela. Ela está chorando. Ela está chorando menina. Põe ela aí Ivan e vem para cá para ela vir buscar. Para ela cuidar dela. Ela está chorando Ivan. Então vou deixar ela aqui. Deixa ela aí. Vou deixar ela sentada. Vem para cá para ela buscar. O seu bebê vai ficar aqui esperando você. Tadinha meu Deus. Tadinha. Sozinha. Vem Ivan. Sobe. Sozinha. Fica aí viu? Fica aí viu? Busca a Valéria menina. Busca. A sua mãe vai cuidar de você. A sua mãe é essa princesa aí. Tá bom? Ela vai cuidar de você. A gente vai ficar aqui para ver. Busca ela menina. Senão ela vai ficar chorando sozinha. Ela vai se sentir sozinha. Ela vai ficar triste. Pega ela no colo para você ficar com ela. Pega. Você que vai ter que cuidar dela. Você tem que cuidar. Vai ter que levar ela no rio. Dar banho. No rio? É igual ela toma banho no rio. Né? No rio? Vai ter que levar ela para dar banho. Olha como é que ela está sentada lá perto da árvore olhando para você. Ah meu Deus. Pega ela. Pega. Vai lá pegar ela. Pega meu amor. Ela é sua. Vai menina. Esse é o presente que a gente comprou para você de coração viu? Vamos lá. Eu vou ver os porquinhos. Por favor. Cuida dela tadinha. Ela está sozinha lá. Pega ela. Mostra para mim que você gostou dela então. Quero ver. Eu acho que você gostou. Você é uma menina muito boa. Oi porquinhos. Tudo bem porquinhos? Como é que vocês estão? Hein? Vocês conhecem aquela menina ali? Aquela princesa? Conhecem? Ah. Então está bom. Hoje está mais difícil um pouco, né? Mas a nossa luta é assim e a gente vai continuar firme. A gente vai... A gente vai sair, tá? Eu vou ter que sair. Vamos fazer uma oração junto comigo? Deixa eu benzer você? Deixa. Você deixa? Deixa o tio benzer e deixa? Igual outro dia? Eu benzi você? Hã? Deixa eu benzer para a gente fazer oração? Deixa eu benzer porque a gente vai ter que ir embora. Dá a mão para mim, princesa. A gente vai ter que ir embora e aí eu tenho que... Eu trouxe uma geladeira para o seu pai que está lá no carro. Vem aqui. Vamos ali para a gente benzer. Dá a mãozinha para mim. Vem, confia em mim. Eu sou teu amigo. Eu só vim aqui para te ajudar em tudo que você precisar. Aí mesmo, tio Ivan. Vamos benzer então. Deixa eu benzer. Não, não vou apertar não. Então deixa eu benzer. Aperta não. Soberano Deus e eterno Pai, eu te rendo graças e peço ao Senhor que os teus anjos acampem neste lugar. Pai, por favor, coloque em volta dessa casa, em volta desse sítio, uma comitiva de anjos com espada de fogo na mão. Assim como o Senhor fez no Éden, assim como o Senhor enviou um anjo para tirar Daniel da cova dos leões, eu peço ao Senhor que o Senhor envie um anjo para poder cuidar dessa casa, cuidar dessa família, cuidar dessa menina. Tirar todo o mal, todo o espírito contrário, bruxaria, macumba que foi feita para essa família, macumba que foi feita para os pais e estão hoje tocando na filha. Acumba, macumba, inveja, todo o trabalho que foi feito para eles. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que bata em retirada todo o espírito de demônio das trevas, todo o anjo maligno de Satanás que porventura habitar nesse lugar. Eu dou uma ordem agora, anjo de Satanás, anjo caído, anjo das trevas, demônio de gadarena, solta esse povo, solta essa menina. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, todo o mal, todo o mal, sai da vida da Marli. É nosso que sai do céu. Santificado seja o vosso mono, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Amém. Olha para mim. Você acredita em Jesus? Acredita? Hein? Acredita, princesa? Hein, meu amor? Acredita, né, filho? Acredita, né? Acredita em Jesus, né? Jesus Cristo desceu na terra para salvar a gente, sabia? Ele é o Filho de Deus. Deus enviou ele na terra para lutar contra o demônio, né? E ele veio para salvar a gente, tá? Olha para você ver, eu machuquei a mão ontem. Machuquei ontem. Aí, fui pegar uma vaquinha lá, ó. O que que fez na minha mão? O que que nós vamos fazer com a boneca? Hum? Ela vai ficar ali? Vai ficar ali? Vai? Vamos pegar ela? Vamos? Vamos, meu amor. Tem um barulho de água ali embaixo, não tem? É muita água que cai aí? É? Ah, meu Deus. Como que a gente cuida dessa menina? Como que a gente cuida dessa pequena, dessa princesa, né? Né, princesa? Como que a gente cuida dessa menininha? Tão boazinha. Vamos dar para ela se carregar, porque a gente vai ter que ir embora. Pega! Vou ter que deixar aqui e deixar para ela pegar depois mesmo. Toma, vem cá. Pega, Mara. Pega, menina. O que é isso, meu amor? Ah, uma pedrinha. Pedra? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Que pedra bonita. Deixa eu ver. Pedra? Olha que pedra bonita, hein? Que pedra bonita. Pode jogar fora? Bonita essa pedra, hein? Toma. Aqui, ó. Toma. Me dá. Pronto. Bonequinha, nós vamos ter que ir embora. A Marli não quer você, não. A nossa princesa não quer você. Dá tchau para ela. Para a gente ir embora. Tchau. Dá tchau para ela. Pega na mãozinha dela para dar tchau. Pega na mãozinha dela para dar tchau. Tchau, Marli. Tchau. Ah, não. Eu vou te chamar de princesa. Despede dela. Posso levar ela embora? Hein? Pega a boneca, mas tudo não cai lá. Posso levar? Posso? Pega a boneca que você vai. Ela vai ficar muito triste. Porque a princesa não quer cuidar dela. Olha o olho dela. Olha a cor do olho dela. Olha a cor do olho dela. Hã? Ela não quer calçar chinelo. Ela não calça. Ela não vai calçar. Ela não vai calçar. Vamos deixar ela aqui, Ivan. E ficar quietinha ali vigiando. Para ver se ela vai pegar. Vamos para lá e deixa a boneca ali na árvore. Tá. E ficar lá quietinho vigiando. Vamos deixar. A gente vai descarregar a geladeira, tá? Tá, menino? A gente trouxe geladeira. Tem mais uns presentes que a gente trouxe para você. Tem mais uns presentes. Nós vamos lá descarregar, tá bom? Você segura para mim para eu descarregar lá? Eu preciso descarregar a caminhonete. Não. Ah, pirracenta. Fazendo pirraça, ó. Ó. Ah, danadinha. Faz pirraça não. Danadinha. Olha, tem uma coisa que eu gosto aqui, ó. Cana. Você gosta de cana? Gosto de peixe. Tem peixe embaixo também. Tem peixe? Tem refri embaixo ali. Dizemarino, menino. Pirracenta. Tá fazendo pirraça. Tem mais presente lá para você. Vamos pegar? Vamos lá no carro? Vamos? Vamos lá com a gente, então? Vamos lá para cima. Vamos para lá. Tem mais presente. Vamos lá que a gente vai descarregar a geladeira. Dá a mão para mim. Não, não. Não vai dar fim. Ah, eu vou na frente? Eu vou na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Vamos na frente. Vamos na frente. Eu vou na frente. É minha garrafa. Na, na, neném. Que a cuca vai pegar. Papai foi na roça. Marli foi passear. Vem aí. Menina, vou te chamar só de menina. Só de menina vou te chamar. Como que você quer que te chama? Como que você gosta que te chama? Hein? Pode colocar ela na sua cama? Posso? Posso colocar essa boneca na sua cama? Posso? Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vamos. Vem. Oi, dona Rosinha. Tudo bem? Vamos descarregar a geladeira, dona Rosinha? Gente, para que latir tanto? Calma. Vamos descarregar? Como é que ela está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. E ela não quis pegar, não? Ainda não quis pegar, não? Não. Eu percebi que ela gostou da boneca, mas ela não quis pegar ainda. É. Depois não. Ela não quis pegar ainda. Menina. Menina. Ô, minha menina. Vem cá. Vem cá, meu amor. Nós vamos descarregar a geladeira. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, tu vê. Descarregar o carro. Vem aqui. A gente pode colocar ela nas... Vem cá, tu. E aí, vem descarregar o carro aqui, ó. Vem descarregar o carro. Pode deixar na cama. Vem aqui comigo, por favor. Eu não estou aguentando mais carregar ela. É pesada, sô. É pesado nos cocos. Ela é pesada. Vem aqui, é de onde vai pôr ela. Vem aqui comigo, vem. Vem. Vem cá. Vem cá. Diz que para deixar aqui. Vem. Diz que para deixar aí, na porta aí. Para deixar onde? Na porta dela ali. Aonde que é para deixar, menina? Fala para mim. Então tá, vou pôr aqui, olha que está bom aqui. Vem cá. Vem ver se está bom aqui. Abra aqui para mim, seu Zé Biquinho. Abra aqui. Abra aqui. Pode deixar aqui? Pode, menina? Vem cá. Olha aqui para mim se eu posso deixar aqui. Ela tem. Olha para mim. Aonde vai deixar? Aonde? Ah, vamos pôr no quarto. Deixa eu deixar no salinho também. Marlin. Menina. Deixa eu deixar aí no salinho aí. Põe no quarto. Põe no quarto, meu amor. É, é, é. Posso pôr? Eu posso pôr lá no quarto? Posso pôr? Aqui. Então vamos colocar. Abra aqui para eu colocar aqui. Isso. Isso, meu amor. Isso. Ah, que legal. Dá licença, viu? Vem cá. Vou pôr na cama. Onde que tem luz aqui, Marlin? Tem luz. Ah, tem luz aqui. É, tem luz aqui.